Agora eu sei por que você foi parar no vale. É o único lugar que você merece ficar. Não fala assim. Todo mundo rezando, orando, vibrando pelo Alexandre. E é assim que você agradece? Afinal de contas, por que tanto ódio? O que foi que o Theo te fez? Qual foi o crime que ele cometeu? Quem matou foi você! Eu vou pedir pro irmão André outra tarefa. Tarefa? É, é. Eu pedi pra te ajudar. Fazer a parte da minha tarefa é te salvar, mas agora eu não quero mais. Eu prefiro ajudar um estranho. Eu não sinto pena daquilo que vai te acontecer. Você merece o pior. Por você mal. Você é cruel. Você tem um coração pequeno. Não fala assim, não fala assim. Vocês amam comigo? Você acabou com a vida de todo mundo! A vida do Raul tá de cabeça pra baixo. O Theo tá quase enlouquecendo. Por que? Para com essa tortura! Quando eu penso que eu te carreguei no colo como um filho. Eu te defendi contra tudo, contra todos. Por que eu posso ter me enganado tanto? Você não merece o meu amor. Nem o de ninguém. Eu tô te desconhecendo, não fala assim. Eu não vou perder mais o meu tempo com você. Esse é o futuro que você escolheu. É o que você merece! É o que você merece! Alexandre? Dinah! Você errou, minha filha. Não era assim que devia ter falado com ele. O Alexandre necessita de compreensão. Dê ao seu irmão o que ele precisa. Amor. Espera. Eu fiz tudo errado, meu filho Nem depois de morta eu aprendo a fazer as coisas direito Desculpa Não vai chorar, hein? Diz que me perdoa Exagera, vai Eu te magoei Já passou, já passou Eu te magoei muito, eu sei Estou acostumado Qualquer um pode te magoar, menos eu Te quero bem E aquilo que eu disse não é verdade Eu quero continuar perto de você Dina Você tem coisa mais importante do que se preocupar comigo Não Você é a coisa mais importante Diz que me perdoa Quem sou eu pra te perdoar? Eu preciso do teu perdão Tá certo? Agora eu já tô melhor Só por causa do meu perdão Você não sabe como é bom É assim que você vai se sentir quando você se arrepender dessa loucura toda Sufro os tormentos do inferno Vai passar Vai passar Como você estiver comigo Onde eu tô É lindo Só existe a paz Vou pensar Quando eu voltar Eu passo aqui pra te buscar E você vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai